Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui agora a poda da grama, a gente não ia fazer esse serviço hoje, tá? Mas como tem previsão de chuva para essa noite, a gente acabou de ver, então a gente vai estar fazendo esse serviço hoje e eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Embora a gente esteja aí bem cansado, mas a gente vai ter que fazer, né? O dia foi bem corrido, mas a gente vai ter que fazer por conta dessa previsão de chuva, tá? Então tá bom? Sem mais delongas, vamos lá! E olha aí pessoal, esse é o nosso cortador de grama, tá? Compartilhando aqui com vocês, porque ele é realmente muito bom, da marca Tramontina, tá? E a gente tem que sempre estar compartilhando com os amigos aquilo que realmente atende às nossas necessidades. Então assim, esse já tem mais de 5 anos que a gente tem ele e assim, ocupa pouquíssimo espaço, né? Porque ele é bem pequeno, vocês podem ver, né? E assim, é super fácil de estar utilizando. A gente usa ele com bastante frequência aqui e assim, nunca deu problema, tá gente? Então assim, ele é realmente muito bom, tá bom? Vocês vão ver aí o funcionamento dessa máquina. Então assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. E olha aí pessoal, a gente já terminou a parte da poda da grama. Agora a gente vai retirar aí esses panos, que a gente coloca eles sobre as pedras pra facilitar a limpeza, porque o cortador ele joga os pedacinhos bem longe. Então pra gente ter menos trabalho, né? A gente coloca aí esses panos e a gente vai fazer aqui mais uma limpeza e vai molhar também a grama e vai mostrar aí pra vocês. Pronto gente, agora a gente já está molhando aqui pra poder revigorar a grama mais rápido. E agora que a gente vai ver a gente agora. E agora que a gente percebe aí a real necessidade, né? também uma água na pitaia, pessoal, ainda que a gente sabe que vai chover à noite, mas como tá bem calor aqui, né, o dia foi bem quente, então a gente vai jogar aqui um pouco também e eu vou estar voltando a filmar pra vocês à noite, tá? Mostrar pra vocês aí a grama, como que está, porque com certeza à noite ela já vai estar um pouco mais revigorada, pra vocês verem aí o resultado do nosso trabalho do dia, tá bom? É, gente, a noite ainda nem chegou, agora tá começando a escurecer e assim, o céu já está dando sinais, né, já estão aparecendo algumas nuvens e eu acredito que realmente a chuva vai vir na madrugada. E olha aí, gente, o resultado do nosso trabalho do final da tarde, né, não pode nem falar que foi do dia todo, porque na verdade foi só o finalzinho da tarde e a gente conseguiu fazer isso aí. Tem que dar muito graças a Deus pela coragem, né, e a força de vontade de conseguir realizar esse pequeno trabalho, mas que assim é tão gratificante, a gente vê o jardinzinho todo bonitinho desse jeito. Com certeza mais tarde a chuva vai chegar e aí a grama revigora novamente, fica linda outra vez. Agradeço a atenção de cada um de vocês que assistiram até aqui, não se esqueça de deixar o like, tá bom? De compartilhar com seus amigos e também não se esqueça de comentar pra ajudar bastante o canal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto